Eu venho de muito longe Pra visitar o meu pago Quero tomar mate amargo No meu rincão adorado Com meu rio grande do sul Eu nunca esquecerei Aqui tudo é mais bonito No seu céu é mais azul Aqui tudo é mais bonito No seu céu é mais azul Oh, rio grande amigo Seu povo querido Mora em meu coração Oh, rio grande amigo Seu povo querido Mora em meu coração Vou cantando um chamamé Pra minha gente querida Esta garonchada amiga Amigos de tradição Para as chinocas bonitas Ofereça esta canção Porque uma linda prenda Enlouquece Enlouquece um coração Porque uma linda prenda Enlouquece um coração Oh, rio grande amigo Seu povo querido Seu povo querido Mora em meu coração E sicher Mora em meu coração Mora em meu coração Mora em meu coração Queelo menos Mora em meu coração Eu não perdi ARIN E aí